Se eu fosse um ser invencível, estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos, sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim Ouvirias a cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo, te amo, te amo, te amo No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador Te acordando todas as manhãs Banhando seu corpo, paloçando amor Cada passo que você me dá, estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração, da ternura da minha paixão Com a voz do vento lhe dizendo assim Esse amigo vai junto com a gente, vai lá Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo